Nos últimos dias, Alves Pereira, assassino-confesso do ambientalista Chico Mendes, assumiu a presidência do PL, o Partido Liberal, em uma cidade do Pará. E claro que a posse do cargo gerou uma repercussão negativa para a imagem do partido, que agora trabalha para se desvincular dele. Igor, traz os detalhes dessa polêmica posse que aconteceu aqui no estado vizinho do Amazonas. Bom dia para você. A polêmica, inclusive, chegou até o partido nacional, até o presidente do partido nacional, que é o Valdemar Costa Neto. Adriane, bom dia para você, bom dia também para todos que nos acompanham. Olha só, o agora ex-presidente municipal do PL, na cidade de Marcilândia, no interior do Pará, era mais conhecido como Pastor Daniel. Isso mesmo, um pastor de igreja evangélica, identificado como Daniel. Só que há 20 anos, ele era mais conhecido como Darcy Alves Pereira. E quem é ele? Ele é um assassino, confesso, do ambientalista, seringueiro e ativista político Chico Mendes. Darcy Alves Pereira foi condenado a 19 anos de prisão, depois de confessar a participação no assassinato de Chico Mendes. Dezenove anos se passaram, ele pagou pelo crime, hoje é um homem livre, já pagou pela condenação dele, e no início dessa semana foi escolhido como presidente municipal do PL, o Partido Liberal, na cidade de Marcilândia. Aí, realmente, o passado dele voltou à tona, porque um dos assassinos de Chico Mendes era, então, o presidente do Partido Liberal, nessa cidade do interior do Pará. A situação chegou até o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Por meio de nota que ele colocou nas redes sociais, vocês vão acompanhar agora, Valdemar Costa Neto disse que conhecia o Darcy Alves Pereira apenas como pastor Daniel, e que não sabia do passado dele, não sabia que ele é um dos assassinos de Chico Mendes. E, então, ele pediu para que, imediatamente, o pastor Daniel fosse afastado do cargo de presidente municipal do PL, lá na cidade de Marcilândia. E, mais do que isso, Valdemar Costa Neto pediu a desfiliação dele do partido. É que, logo depois dessa escolha, lá no interior do Pará, a imagem do Partido Liberal, já em cunho nacional, ficou bastante manchada, por causa de toda a comoção que tem sobre a história de Chico Mendes, que foi brutalmente assassinado. Ele que lutava, era um ativista político, pelos direitos ali na região amazônica. Então, Valdemar Costa Neto pediu o afastamento dele da presidência e pediu também a desfiliação do pastor Daniel para que essa imagem, essa repercussão negativa fosse minimizada e que isso não respingasse no Partido Liberal como um todo, que a Javista já tem polêmicas demais para lidar. Então, agora, ele já saiu da presidência do partido, ali a presidência municipal, e o Partido Liberal cuida da desfiliação do pastor Daniel. Pelas redes sociais, o pastor Daniel, ou Darcy Alves Pereira, também se manifestou. Ele disse que já pagou pelo crime que ele cometeu, que 20 anos se passaram e hoje ele é uma nova pessoa, ele é pastor de igreja, ele cuida de famílias, ele tem igrejas em várias localidades do estado do Pará e que é uma nova pessoa, tem direito a viver uma nova vida. Mesmo assim, ele foi afastado para evitar novas polêmicas no Partido Liberal, Adriane. De fato, o que ele diz é uma realidade, né? Cumpriu ali, teoricamente, é um homem livre de condenação e também já acertou as contas com a justiça. Porém, evidentemente, alguém que está à frente, principalmente do PL, nesse momento político, mesmo que tenha aprovação popular lá na cidade, né? Porque tem cargo eletivo. Então, as pessoas já o perdoaram também, à medida que votam nele. pega mal, né? É uma questão de prudência e também de pesquisar quem são as pessoas que estão por trás de cada um dos cargos que já se... que são, inclusive, de repercussão, como é nesse caso. É alguém que lida com dinheiro, por exemplo, porque o presidente do partido é que recebe os recursos e que faz destinação para as demais pessoas. Então, alguém que acaba causando uma polêmica que poderia ser totalmente desnecessária para o próprio partido, que, como você bem disse, já tem muita coisa para se preocupar. E, por isso, o próprio partido age à medida que começa agora a retirá-lo, né? Retirá-lo. Inclusive, ele é pré-candidato, né? Pré-candidato lá na cidade, ou era pré-candidato a vereador pelo partido e agora acaba deixando... deve deixar por força de razões maiores, né? O partido não quer, então ele não tem como ser candidato através da legenda. Agora, Igor, nessa quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para reconhecer que a Corte deve unificar o entendimento futuro sobre o vínculo de emprego entre motorista de aplicativo e a plataforma UB. Explica para a gente essa história, que são termos um tanto quanto difíceis da compreensão geral, mas interessa milhares de pessoas hoje que se sustentam trabalhando através dos aplicativos de transporte e também ou complementam a renda através disso. Agora, a plataforma UB é responsável pelo motorista como se fosse um vínculo de CLT, algo do tipo? Julgamento extremamente polêmico, Adriane. Deixa só eu contextualizar para você. Inicialmente, o Tribunal Regional do Trabalho reconheceu, determinou que a Uber, a empresa Uber, reconhecesse o vínculo empregatício com um motorista de aplicativo em específico. A Uber recorreu dessa decisão e foi parar no Supremo Tribunal Federal. Então, o STF está analisando esse caso específico, o vínculo empregatício entre o motorista por aplicativo e a empresa Uber. A Uber já perdeu ali no Tribunal Regional do Trabalho e agora recorre na Suprema Corte para tentar ganhar. Nesse momento, pelo menos seis ministros, ou seja, a maioria dos ministros do STF, aprovaram a repercussão geral. O que é isso? Quando esse caso for definido, for determinado pela Suprema Corte, todos os outros casos vão na mesma linha. A decisão dos ministros do STF, nesse caso em específico, vai valer para todos os outros casos que tramitam na Justiça. Pelo menos 10 mil motoristas de aplicativo entraram na Justiça contra as empresas de aplicativo, não só a Uber, mas também outras empresas, pedindo o reconhecimento do vínculo empregatício, o chamado pejotização, que eles não concordam. Então, essa decisão dos ministros da Suprema Corte, nesse caso em específico, vai valer para outros 10 mil casos que tramitam na Justiça. O relator dessa ação é o ministro Edson Fachin. Ele disse que a lei está aí para todos e que não pode fracionar a lei. A decisão não pode ser fracionada porque a lei serve para todos. Então, o julgamento em si, ele ainda não tomou forma, ele ainda não está acontecendo. Mas os ministros da Suprema Corte já aprovaram a repercussão geral. Claro que logo depois que a Suprema Corte decidir tomar a decisão, nesse caso em específico, ou a empresa ou o motorista de aplicativo também vão querer que o Supremo Tribunal Federal decida o caso deles. Então, para evitar isso, para evitar esse acúmulo de processos que é basicamente o mesmo, então, os ministros da Suprema Corte reconheceram, aprovaram a repercussão geral. Agora, o caso em si, se tem vírgula empregatício ou não, vai ser analisado sem ser no plenário virtual. Vai ser analisado no plenário físico mesmo, com a sustentação oral de todos os ministros, com a sustentação oral dos advogados de ambas as partes. Isso está previsto para dar continuidade a partir da semana que vem. Nesse momento, o motorista de aplicativo venceu em primeira instância a Uber. Adriane. Igor, é um julgamento tanto polêmico, porque isso pode, inclusive, fazer com que a plataforma se retire do país. Porque é uma plataforma internacional, ela existe em vários países do mundo, e essa realidade de ter esse vírgula empregatício é quase que uma exclusividade brasileira. E isso pode fazer com que ela simplesmente saia. E se vale para a Uber, vai valer para a 99, para qualquer outra plataforma, porque gera o que a gente chama, no termo jurídico, de jurisprudência. Uma decisão que vai beneficiar uma pessoa, vai beneficiar as demais, vai beneficiar todos os outros que trabalham de alguma forma dessa forma, através de plataformas de aplicativo. Tanto as nacionais, quanto as locais, quanto também as internacionais. E aí a gente pode ter um problema, que é o impedimento da geração de renda para essas pessoas lá na frente. Porque não é um procedimento padrão para a própria empresa, ela não está acostumada com esse tipo de vínculo, e o próprio contrato que se faz com o profissional é não prever isso. Essa responsabilidade trabalhista, né? Exatamente. A gente tem duas situações e os ministros vão analisar ambas as partes. A gente vê a empresa, a Uber, argumentando que não tem vínculo empregatício porque o motorista faz o próprio horário, ele trabalha quando ele quer, ou seja, não há uma obrigação a ser cumprida. O motorista pode rodar, como a gente fala no termo mais popular, ele pode rodar na Uber mais ou menos duas horas por dia, uma hora, doze horas. É o próprio motorista que faz o horário e ele não precisa cumprir essa periodicidade, ele não precisa rodar todos os dias. Então esse é o principal argumento da Uber. Não há um vínculo empregatício porque o motorista tem liberdade de trabalhar quando bem entender. O motorista, por outro lado, ele afirma que essa é a principal fonte de renda, ele afirma que ele tem trabalhado bastante e quem mais tem lucrado com isso é a própria Uber, já que ele divide o lucro dele, a corrida dele. Então ele pede esse reconhecimento do vínculo empregatício porque ele trabalha para a Uber. Então é um ponto polêmico que o TRT já bateu o martelo, que o motorista tem razão e agora essa situação está nas mãos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão de agora vai valer para todos os outros casos. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.